Lembra daquela que eu chorei, lá em Campo Novo, que eu chorei dentro do quarto? Que assim, que você falou pra mim que na verdade iria ter que, como é que se diz, não era bem esquecer, mas... Aí o que que acontece na minha cabeça, na minha cabeça, Ivna? Na minha cabeça, toda vez que, vamos dizer, eu falava não, era como se tu me... na minha cabeça, e era o que eu via, era o que eu via e era o que eu também eu subentendia. Até mesmo no trabalho, eu vou te relatar uma vez, uma vez, que quando eu falei, Marcelo, eu sempre fui sincera contigo, sempre. Olha, eu falei, você é casado, eu não tenho nada a sentir atração por você, eu tenho um sentimento por outra pessoa, ou acabei de sair desse relacionamento, onde eu tenho ainda sentimento pela pessoa, e não dá. Eu fiquei tão assim, porque... tu lembra que tu falou pra mim? Ah, Ivna, é porque eu sou... é a minha cor, porque eu sou isso, é porque eu sou gordo, é porque... Mas tu me explicou sobre isso, eu acho que não tem porquê a gente estar repetindo isso, eu só quero dizer o seguinte... Eu só estou expondo pra você aquela situação que eu me senti mal, porque não era por causa disso, era porque eu já tinha conversado contigo, que não dava, e aquilo foi me sufocando. Foi uma pressão.